Com a chegada do inverno, a gente sabe que o estoque de sangue diminui e é por isso que a rede do Emosu do Estado lança a campanha 2022, bate um bolão com o Doa Coração, que tem o objetivo de incentivar a doação frequente. Além disso, a unidade de Três Lagos também irá lançar outras campanhas neste mês, alusivo a esse ato de amor. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem do Flávio Veras. Em junho, no país inteiro, são desenvolvidas campanhas alusivas para incentivar a doação de sangue, que tem o Dia Mundial de Celebração ao Ato todos os dias 14 de junho. Em Três Lagos não é diferente. A unidade do Emosu da cidade participa da ação estadual Bate um Bolão Quem Doa de Coração, que tentará unir em ano de Copa do Mundo a paixão pelo futebol com o ato de doar. Segundo a coordenadora do órgão em Três Lagos, Karine Barros, no dia 14, ele promoverá um café da manhã com sorteio de prêmios. Bem, é um dia especial, dia mundial do doador de sangue, em que nós vamos ter um café da manhã especial. O slogan dessa campanha é Bate um Bolão Quem Doa de Coração. Então, nós vamos ter algumas premiações, alguns brindes, na realidade, que serão ofertados para os doadores, como bolas em participação com cicrede, canetas e outros mimos, que os empresários da cidade estão nos procurando e nós também estamos buscando ativamente para ser parceiro. E isso vai ajudar a implementar isso e aumentar o nosso estoque de sangue nesse dia especial aí. Segundo o Ministério da Saúde, uma única bolsa de sangue pode salvar até três vidas. O Emosu também irá lançar o projeto Selo Conexão Emosu, que tem o objetivo de reconhecer empresas que promovem campanhas internas para incentivar seus colaboradores a se tornarem doadores frequentes. Esse tipo de parceria é muito importante para a cidade, pois devido a esse engajamento do setor privado e da sociedade civil, ela vem registrando níveis considerados elevados nos estoques. Mas a coordenadora afirma que a doação tem que ser frequente, pois ajuda outros municípios do estado. O Emosu Três Lagoas tem uma missão, como todo o Emosu do estado, de aquilo que estiver sobressalente, ou seja, além do nosso estoque, de mandar para Campo Grande e Campo Grande distribuir isso ao longo das cidades que nós temos a unidade de distribuição. O Emosu Três Lagoas, a população e os órgãos, a polícia militar, a polícia civil, o bombeiro, têm feito seus papéis, temos parceiros com amigos do bem também, que vêm fazendo campanha, ou cidades-circo-vizinhas que fazem campanha para manutenção dos nossos estoques. A coordenadora ainda falou sobre outra novidade, que é a realização de um exame de sangue menos invasivo para os doadores. Uma novidade muito bacana, em que nós estamos com um equipamento que não fura mais o dedo do doador para fazer o teste do dedinho. Então isso é uma inovação, os nossos doadores não precisam mais do medo de furar o dedo, uma vez que isso também contempla a questão de biossegurança dos trabalhadores, né? Então o trabalhador que executa essa atividade no setor de pré-triagem também fica mais resguardado, evita o contato com material biológico. Obrigado. Obrigado.